Olá, muito bem-vindo a mais esse vídeo. Esse é o terceiro vídeo do Facebook para fotógrafos. No primeiro vídeo eu falei sobre, eu mostrei como criar uma página no Facebook, página de empresa, tá? No segundo vídeo eu falei sobre propagar a sua página de forma gratuita. As páginas fazendo parcerias, né? Entrando em blogs, compartilhando o link da sua fanpage nas outras redes sociais também. E nesse vídeo de agora eu vou falar sobre os anúncios pagos, tá? Como você propagar a sua página pagando, tá? Pode ser por cartão de crédito ou pode ser por boleto bancário. Antigamente era muito complicado fazer anúncio no Facebook, tá? Se você não assistiu os outros vídeos, tá? Aqui na direita tem duas fotinhas para você assistir os vídeos anteriores, tá? Se você estiver assistindo pela turma fechada do Fotógrafo Expert, aqui em cima tem um botão voltar a vídeos anteriores, tá? Aí você volta pelo botão aqui em cima, tá certo? Mas é importante que você assista a esses, tá? Antigamente o Facebook só aceitava cartão internacional, aceitava cartão nacional, não aceitava pagamento em boleto bancário E era meio complicado mesmo de anunciar, assim Depois mudou, né? Começou a aceitar já o cartão nacional e agora ele aceita também boleto bancário O que que é melhor? Boleto bancário ou cartão de crédito? Cara, isso depende muito do que você pretende fazer, da forma como você pretende anunciar Se você quer um anúncio vitalício e você já domina muito bem a plataforma, né? O gerenciador de anúncios Beleza, você pode fazer com o cartão de crédito que está perfeito Todo mês vai vir lá explicadinho na sua fatura Se você está começando ainda O recomendável é que você comece com um boleto bancário, tá? Que você imprima o boleto e você faça, tá? Se for o primeiro Por quê? Porque você pode fazer alguma confusão Você pode acabar marcando alguma coisa errada E ele ficar descontando do seu cartão de crédito E você nem perceber E aí vai ter uma séria surpresa aí quando chegar a fatura do seu cartão É difícil isso acontecer porque hoje em dia o Facebook tem em português, né? Está bem mais fácil do que antigamente Mas mesmo assim eu recomendo que você comece com um boleto bancário Se você já domina a plataforma Tranquilo, é bem mais fácil, tá? E é isso que eu vou tentar explicar para você agora Algumas táticas para que o clique saia barato Primeiro, eu vou aqui na linha do tempo No mural de notícias, o feed de notícias, né? Que é o mural Onde passam aqui as publicações Das pessoas que eu tenho adicionado comigo, tá? Eu estou usando o Facebook da Luciana, minha esposa Porque o dela está em português, tá? O meu está em inglês Então, para eu não ter que ficar indo e voltando Eu coloquei no dela que já está em português, tá? Então, vamos lá Eu tenho anúncio aqui no meio No feed de notícias, bem no mural E nessa lateral onde eu posso colocar meu anúncio Então, se você for olhar aqui embaixo Páginas sugeridas Aí vem aqui algumas propagandas, tá vendo? Do BMG De alguns bancos de empréstimo E um botão aqui embaixo Para eu curtir a página Tá? Isso aqui é uma propaganda É um link patrocinado Tá certo? Aqui no meio também aparece Deixa eu descer aqui para ver Aqui, ó Elo 7, tá vendo? Aí está escrito aqui embaixo Patrocinado Então, a Elo 7 Está pagando para o Facebook Para passar aqui Essa propaganda Tá? Então, se eu clicar Isso vai gerar um custo lá para eles Tá? Para o Elo 7 Deixa eu ver se tem mais Deixa eu ver Geralmente não vem muito aqui no meio não, tá? Aqui, ó Se você for reparar aqui do lado já mudou, ó Aqui já está o casa, imóveis, estofados e cozinha Isso aqui também é um link patrocinado Você reparou que está girando? Era um outro anúncio Agora já está falando sobre imóveis Era um banco Agora já está falando sobre imóveis E isso está passando E isso está passando, né? Está girando O que que acontece? Se você Quando você clica nesse anúncio Esse anunciante aqui Ele tomou um espaço, né? Ele tomou um espaço aqui que era de outro anunciante Por exemplo, aqui o caso em imóveis Está aqui já há um tempinho Então, se ele permanece aqui Ele Impossibilita de outro anunciante estar aqui Porque ele está tomando um espaço na tela Tá certo? Se eu não clico no anúncio Ele tomou um espaço na tela E eu não cliquei Não gerou nenhuma movimentação financeira para o Facebook Ok? Ele tomou um espaço Eu não cliquei E automaticamente o Facebook Nesse tempo que eu estou aqui Gerou Tomou tempo, né? Tomou espaço na minha página Sem eu utilizar E aí o que acontece? Quando esse anúncio aparecer para outra pessoa Simplesmente Se essa pessoa clicar O valor do clique vai ser Dividido Para todas as pessoas que esse anúncio apareceu e que não clicaram Vamos supor Eu coloco um anúncio no Facebook Logo que eu coloco um anúncio As pessoas vão clicando no anúncio Esse meu anúncio Não toma muito tempo no Facebook Porque as pessoas estão gostando do que estão vendo Elas estão interessadas no negócio E elas vão clicando rapidamente E isso vai liberando espaço para outros anunciantes Agora, se eu coloco um anúncio E ninguém clica O meu anúncio fica ali tomando espaço Impossibilitando de outros anunciantes aparecerem Então, o meu anúncio vai custar mais caro Quando as pessoas não clicam Quando as pessoas mostram interesse E vão clicando O meu anúncio sai mais rápido da tela E assim O custo fica menor para mim Porque as pessoas estão clicando E ele está saindo logo da tela Então, qual é o segredo? O segredo É você fazer um anúncio Que realmente chame a atenção Por exemplo, a Playlist 7 Colocou um salto alto Para o anúncio Para a mulher Um salto alto realmente chama muita atenção A mulher gosta de sapato Então, pode ser Que a Luciana não clicasse nesse anúncio A minha esposa Mas, de toda via Foi uma tentativa muito boa Porque eles sabem que o público feminino Tem uma aceitação muito grande para sapato Então, quando você for fazer um anúncio Você tem que procurar Exatamente por imagens Que vão gerar o clique Que vão gerar curiosidade Tá certo? E ao longo desse tempo Eu vou voltar lá para a página Ao longo desse tempo Eu reparei Os anúncios As fotos Que geralmente Tem muita aceitação Tem muita aceitação Eu já fiz anúncios Por exemplo, para casamento De noiva Com o noivo Namorando Já fiz anúncio Da noiva Com o buquê na mão Eu já fiz vários anúncios aqui No Facebook Mas Um anúncio que foi Muito aceito Que teve muitos cliques rápidos Além de ser rápido Tem que ter um público Que seja Um público que seja Realmente interessado no meu serviço Não adianta qualquer pessoa sair clicando E um anúncio Que chamou muita atenção E aí eu vendo Com outros marketeiros Com outros Consultores de marketing Que trabalham para empresas Eles confirmaram A mesma coisa O que que chama muita atenção? Rosto de pessoas Rosto de pessoa Chama muito a atenção Nos anúncios do Facebook Sorriso de pessoas Uma mulher sorrindo Uma noiva sorrindo Uma criança sorrindo Chama muita atenção E isso faz com que o clique Fique muito barato Por exemplo Até que eu achei a foto certa Há um ano atrás Eu fiz um anúncio no Facebook E Nesse anúncio Eu tinha Uma foto De um casal Bem assim no canto Eu tinha Um buquê E eu tinha Essa foto aqui Exatamente como está aqui Preto e branco Assim Eu acho que eu fechei um pouquinho mais aqui Se eu não me engano Acho que eu cortei aqui E deixei ela assim Mais em destaque E o que aconteceu foi o seguinte Essa foto em preto e branco Chamou muito mais atenção Para as Do que as outras fotos Chamou mais atenção para as outras noivas Do que as outras fotos Por que isso? Bateu exatamente na coincidência Que outros Profissionais do marketing Falaram comigo Que o rosto de pessoas Sorrindo Chama muito a atenção Em anúncios patrocinados As pessoas olham Por que essa noiva está sorrindo Por que ele está rindo Esse rosto de pessoas Chama o olhar Então Isso funcionou para mim Eu lembro que eu fiz esse anúncio aqui Acho que o clique saiu Se eu não me engano Acho que a nove centavos por clique E os outros anúncios Estavam saindo Se eu não me engano A dezessete Dezoito centavos Por clique Né Então foi uma diferença Bem grande Um anúncio que chegou Mais próximo desse aqui Chegou a treze centavos E também era uma noiva Tinha uma noiva também Sorrindo na foto Então assim Essa é uma dica Não significa que funcionou Para mim Que vai funcionar para você Mas Essas são Algumas estratégias Que eu vi que funcionaram Então vamos fazer um anúncio Vou colocar um anúncio aqui Para vocês Verem como é que funciona O sistema Você vem aqui nessa setinha Clica nela E aqui embaixo Criar anúncios E aí quando você Clica nela Você é direcionado Para uma tela Para você Para você preparar o seu anúncio Preparar com foto Preparar com foto Preparar a mensagem Seu público alvo Seu público alvo Para onde você vai direcionar E aí E aí Bem diferente de alguns anos Atrás Agora o Facebook Ele tem essa possibilidade De você fazer Inúmeros tipos De anúncios Não vai dar Para eu entrar em detalhes De cada um desses aqui Mesmo porque Alguns aqui Eu nunca usei Por exemplo Aumentar o envolvimento Com o seu aplicativo Eu ainda não tenho O aplicativo Eu acredito Que daqui a uns anos Muitas empresas Pequenas empresas Vão ter o seu próprio Aplicativo Já que as televisões Smart Os celulares Tomaram realmente Conta aí Do mercado Então eu acredito Que seja Seja muito vantajoso Você ter o seu aplicativo Mas eu ainda não tenho Então eu nunca fiz Uma campanha Para o meu aplicativo Aumentar conversões No site Já fiz muito É muito bom Aumentar conversões No site Não é simplesmente Jogar a pessoa Para o seu site É você Preparar Um anúncio De forma que a pessoa Caia no seu site E ela execute Alguma ação Ela preenche Algum formulário Ela escreva Algo Ela Clique em algum Botão Para assistir Alguma coisa Então depende muito Do tipo de conversão Que você quer A grande maioria Das pessoas Fazem Esses anúncios De conversão No site Para adquirir O e-mail Da pessoa Você fazer uma campanha Coloque o seu e-mail Para receber dicas Disso Baixe um e-book Coloque aqui O seu e-mail A gente envia um e-book Um livro virtual Para o seu e-mail Assista um vídeo Que fala sobre isso Isso e isso E aí a pessoa Tem que colocar o e-mail E lá no e-mail Aí você fica com o contato Da pessoa Você vai mandar lá O que prometeu E também vai ter O e-mail Dessa pessoa Para poder Depois oferecer A sua propaganda Entendeu Então essa é uma Das formas De usar esse anúncio Aqui Aumentar conversões No seu site Mas a gente não vai Falar sobre isso Mesmo porque É A grande maioria Dos fotógrafos Aí que estão começando Ainda não tem site Tá O que é muito normal Você primeiro Realmente Pode começar Com uma fanpage E deixar para pensar No site Mais para frente Quando você tiver Mais conteúdo Tá Enviar pessoas Para o seu site Isso aqui Não precisa Ter a conversão Você vai colocar Uma foto Onde ela vai ser Um link Que a pessoa Vai clicar na foto Para ampliar E ela vai ser Direcionada Para o seu site Aí você vai jogar Lá no site Não necessariamente Vai ser computada A conversão Ela tem que preencher Alguma coisa Só do fato Dela clicar Isso já contou Como Como clique Isso já contou Lá Para Para Na sua conta De saldo Promover sua página Para você conseguir Curtidas Na sua página Para você Que está começando Com a sua página Eu acho Que É a primeira opção É a mais importante Você precisa ter Curtidas Na sua página Primeiro você Cria conteúdo Tá Na página Coloca lá Bastante conteúdo Coloca vídeo Coloca foto Coloca mensagens Coloca Sei lá Material do seu Dia a dia Mas Não promova Sua página Sem conteúdo Porque a pessoa Vai lá Para dar uma olhada E pode ser Que ela não encontre Nada Ela Acaba desistindo De curtir Tá Então coloque O conteúdo E depois você Promova a sua página Para conseguir Curtidas Tá No início É importante sim Você fazer isso Né Naquele Segundo vídeo Lá Eu disse Que era importante Você ter pessoas Que realmente Se interessassem No seu serviço Mas a pessoa Só vai se interessar No seu serviço Se você tiver uma página Que tenha bastante fãs Tá No mínimo Aí 500 fãs Tá Pra começar assim Porque se tem uma página Com poucos fãs A pessoa acaba Não tendo muita credibilidade Tá certo Impulsionar suas publicações Isso aqui Serve para As postagens Que você coloca lá Você impulsiona ela Para as pessoas Que curtiram a sua página E para os amigos Delas Entendeu Então também é bem legal Ainda mais que agora O AdRank Do Facebook Está bem apertado Aí Então vale muito a pena Você impulsionar Suas publicações Tá Se você não sabe O que é o AdRank No segundo vídeo Se eu não me engano No segundo Ou no primeiro Eu expliquei Como Como é que funciona Esse AdRank E dei algumas táticas De você driblar O AdRank No seu Facebook Tá bom Então a primeira opção É a que nós A primeira opção Que nós vamos clicar É aqui em promover Sua página Tá Que a gente vai conseguir Curtidas Aqui na Na fanpage Tá Aí cliquei Ele imediatamente Abre aqui A opção Para eu escolher Qual é a página Que eu vou querer Isso Tá Eu tenho Várias páginas Até no meu perfil Caramba Nem sabia dessa mudança Olha Ele está dizendo aqui Que Que eu escolho a página Só depois No conjunto de anúncios Beleza Eu vou clicar aqui Em continuar E vou preparar Aqui A minha A meu anúncio Ah, vem pra cá Não mudou muita coisa Não Bom Vou clicar aqui E vamos supor Que eu queira fazer Um anúncio Para o estúdio Tá Para o estúdio Que eu lance Aí ele vai lá Vai buscar Geralmente ele busca Foto de capa Pra colocar aqui Como modelo E Públicos Personalizados Olha só Eu escolhi a página E a segunda opção Vem aqui Público Tá Vem aqui uma opção De eu colocar um público Personalizado Nós não vamos entrar Nessa questão agora Porque isso aqui É Um trabalho Mais detalhado Que exige Captação de e-mails Tá Fora até do Facebook Ou você pode criar Um público Personalizado Através De tags De remarketing Então Isso aqui Vai ficar Para uma aula Do grupo Fotógrafo Experto Tá Não vai dar Para eu falar Isso Nesse vídeo Tá certo Do mais Depois dessa opção Vem aqui A localização Que você vai colocar Brasil Mas você pode Muito bem Colocar aqui O seu estado O seu município Tá Se você quiser Fazer um anúncio Mais Mais fechado Tá Não é difícil Disso Se eu escrever Aqui Por exemplo Nova Iguaçu Ele já O que me dá Opção Eu clico E ele já Muda aqui A questão Já coloca Como prioridade No Brasil E faz aqui Mostra o raio Com que ele vai Abranger o meu anúncio Geralmente Geralmente Ele Ele Aqui Ele colocou Mais de 40 km Ou seja Dentro de Nova Iguaçu Ele ainda faz Um raio em volta De Nova Iguaçu De 40 km por hora Que eu posso Modificar isso Eu posso Colocar aqui Até 80 km Em volta De Nova Iguaçu Eu não vou Fazer isso Principalmente Se eu tiver Um negócio Local Um estúdio Ninguém vai andar 80 km Para vir aqui Fazer foto 80 km É muito longe Tá Então De repente 30 km Aí eu acho Que até vale Isso depende muito Do seu negócio Tá bom Trabalhar com evento Eu geralmente Coloco o Brasil todo Porque hoje Estou aberto A fazer o Brasil todo Mas antes Quando eu fazia Só Rio de Janeiro Eu colocava Rio de Janeiro Estado Tá certo Aqui embaixo Vem a questão Da idade 18 a 65 anos Isso também Varia muito Do tipo de negócio Que você trabalha Tá certo Agora uma dica Para fotógrafos Vamos lá Não é subestimando Não é Menosprezando Uma pessoa Que tenha 18 anos Tá Mas geralmente Quem tem 18 anos Ela nem sempre Vai querer Pagar Um bom Um bom Serviço De um fotógrafo Ela de repente Ainda está começando A trabalhar agora De carteira assinada Agora Então Ela pode não ter Condições financeiras De pagar O seu serviço Então o que vai acontecer Se o meu anúncio Aparece Para uma menina De 18 anos Pode ser Que ela não tenha Condições De fazer o meu serviço E de repente Se ela for casar Não vai ser nem ela Que vai pagar A foto e a filmagem Tá certo Então ela não deve Nem clicar nesse anúncio Tá certo Então às vezes Não é muito necessário Ainda sem contar que Geralmente hoje Acho que a média De casamentos Que tem acontecido Aí no Brasil Acho que parte De 25 anos As noivas Estão deixando Para casar Um pouquinho mais tarde Do que era Alguns anos atrás Então quando eu venho Fazer anúncio Aqui para casamento Eu sempre coloco Entre 22 Para cima E às vezes Coloco 24 Nenhuma noiva Casa com 65 anos Pode ser Mas é mais difícil Então o que eu faço Se eu coloco Em torno de 24 Até 40 anos Vai 40 anos Acredito que sim Até 45 45 Já fiz casamento De 42 Até 45 Tá certo Eu posso escolher Aqui também Entre fazer só Para homens Ou fazer só Para mulheres Mas geralmente Essas coisas De foto Quem pesquisa É a mãe Da criança É a mãe Da debutante Ah Leandro Então tem que ser Mais de 65 anos Se você for fazer Um anúncio Específico Para debutante Pode até ser Aí aqui Na idade Você vai lá E coloca aí 13 anos Tá Você diminui A idade Porque a mãe Da debutante Também escuta Muito ela E se a debutante É mais curiosa Pode clicar mais Então Fica muito atento A isso Para que público Que você quer fazer Se você vai fazer Um anúncio No facebook De foto e filmagem Para debutante Que seja só Para debutante Você for fazer Para casamento Que seja só Para noivas Não tenta fazer Um anúncio Para todo mundo Porque isso pode Tornar o seu anúncio Um pouco caro Tá certo Então se eu for fazer Para noiva Eu vou botar Entre 24 e 45 Porque eu quero Que a noiva Clique no anúncio E não A mãe da noiva Nesse caso Eu coloco aqui O gênero Só Mulheres Tá certo Coloquei aqui Só mulheres Eu posso escrever Qual o idioma Que eu quero Português Se ela fala inglês Isso aqui O facebook Vai analisar O que ela preencheu Lá no perfil dela Mulheres Com 24 A 45 Que fala Uma determinada língua Eu posso simplesmente Deixar em branco Tá certo Aqui ao lado Se você for olhar Ele já vai me dando Um resumozinho Do que eu estou fazendo Aqui Né Aqui ó Idade 24 a 45 Ele vai excluir Pessoas que curtiram A minha página Pra que eu vou fazer Um anúncio Pra pessoas que já Curtiram a minha página Se a ideia é ter Curtidas na página Tá certo Então ele já exclui O local Aqui ó Nova Iguaçu Num raio de 31 quilômetros E aqui ele me dá Mais ou menos O meu público Tá Como que está A definição do meu público Em si Por quantidade De pessoas Quando essa setinha Preta aqui ó Bate no amarelo É porque Tá muito aberto Tá Tá muito aberto Tá muito amplo Tem muita gente Né É Tem muita gente Muito Muito público Nessa Nessa faixa de idade Que eu escolhi Nesse local Tudo E aí essa setinha Vai ficar apontando Aqui no amarelo O que que isso quer dizer Quer dizer que Pode ter muito curioso No meio desse grupo Que vai acabar Clicando no meu anúncio E não vai querer comprar Então não abra muito Se ela se manter aqui no meio Acho que tá legal Ela só não pode estar no vermelho Porque aí o público É muito pequeno Pode ser que Cada clique Depois saia muito caro Então se o público Está muito pequeno O clique vai acabar Costando mais caro Né E se o público Tá muito amplo Pode ser que o clique Fique baratinho Só que em compensação Vai ter muita gente Muito curioso Que vai ficar clicando Lá no seu anúncio Sem estar interessado Realmente No seu No seu serviço Tá Então Muito cuidado aí Com essa definição Do público Tá Você pode diminuir isso Direcionamento Detalhado Que serve pra isso Né Através dos interesses Olha só o que que eu coloquei Aqui Eu coloquei casamento Coloquei noiva E noivas Tá Como é que você faz isso? Você clica aqui Ó Interesses Ele vai aparecer Essas opções aqui Esse mapa de opções Aqui embaixo E você Vem aqui E procura Aquilo que o seu público Geralmente tem interesse Né A noiva geralmente Se interessa por assunto De casamento A noiva se interessa Pelos grupos de noiva Né De noivas Como é que o Facebook Faz isso? É de acordo com O preenchimento do perfil Quando a mulher Vai lá e muda O perfil dela E coloca Que ela é noiva Ele automaticamente Classifica ela como noiva E Quando você coloca Um anúncio Para uma noiva Para a noiva Vai aparecer para ela O anúncio Supostamente Estaria perfeito Se fosse assim Né? Bonitinho Só que Tem muitas mulheres Que colocam Que é noiva Que não necessariamente São noivas Tem muitas Que são noivas Mas que Não estão pensando Nem tão cedo Em casar Tem muitas Que já foram noivas Não são mais E continua Com o perfil De noiva E o Facebook Entende ainda Que elas são noivas Então Nem sempre Os interesses Aqui em cima Funcionam Tá? Muito cuidado Com isso aí Nem sempre Ele faz Exatamente As coisas Funcionam Do jeito Que tem que Funcionar Tá? Então Você pode Vir aqui E Tentar Achar aí Mais Interesses Para que Esse funil Fique mais Apertado Né? Para que a quantidade De pessoas Realmente Seja mais Qualificada Por exemplo Se eu escrever aqui Nem sei Tá? Vou escrever aqui Agora Buquê Não tem Deixa eu escrever Aqui É Ah Meu Deus Vestidos De noivas Ó Internou Internou Novias Vestidos De noiva Tá? Beleza Achei aqui Uma Um interesse Tá? Peraí Mas como é que o Facebook Entendeu isso? Tal É Na verdade Ele Vê também A mulher Que está entre 24 e 45 Que esteja participando De algum grupo De noivas No Facebook As noivas Que curtiram Páginas De noivas Então ele Então ele Entende Que ela Também Seja noiva E que pode estar Interessada No seu assunto Também Né? E o Beleza Essa classificação Funciona muito bem Também Mais ou menos Por que? Porque ela pode Curtir página de noiva Ela pode fazer parte Do grupo de noivas O casamento dela Foi Semana passada E ela Ainda continua Nesses grupos E o Facebook Vai achar Que ela é noiva Pro resto da vida E vai colocar Ela aqui Nos mecanismos De pesquisa E você vai pagar Pelo clique dela Então assim Também Não funciona Muito bem Mas De qualquer forma Você vai arriscando Certo? Aqui ele mostra Alguns interesses Blog noivas Do Rio de Janeiro Aí quando eu passo O mouse Ele já mostra Do lado O tamanho Do público Mais ou menos Que curtiram Ou que Participam de grupos Que se chamam Expo Noivas e Festas Tá vendo? Por exemplo Noivas do Brasil 117.188 Mas pode dizer aqui Que 100 mil Já casaram Entendeu? Já foram Então Essas Essas Esses números Que o Facebook Estima Nem sempre Estão Estão 100% Correto Nem sempre Não Estão 100% Correto Mas Ainda é melhor Do que nada Aí você vai Marcando aqui O que você Acha que pode E aí você vai Reparando aqui Embaixo Alcance Alcance diário Estimado De 1800 Pessoas A 4800 Ou seja Essas 1800 A 4800 São Mulheres Entre 24 e 45 Anos Que moram Nesse raio Aqui De Nova Iguaçu E Que se Interessaram Por Esses Assuntos Aqui No Facebook Tá certo? Tem Essas Essas Aqui ó Sugestão É só clicar aqui em sugestão Acho que ele abre isso Tem Essas Restrições Aí que eu te falei Tá? De que pode funcionar E pode Não Funcionar Tá? É um tiro Meio que no escuro Por isso que você tem que fazer um anúncio Pra testar mesmo Os primeiros anúncios Então Aqui em salvar Este público Você pode salvar o público Tá? Do jeito que tá aqui Que eu fiz Com essas configurações todas Aqui em cima E depois Se eu quiser fazer Novamente um anúncio Pra esse público Mais ou menos Pra essa segmentação Eu Vou lá em público personalizado Igual mostrei lá anteriormente E você faz um anúncio Exatamente com esse público aqui Tá? Depois eu vou explicar Né? Como é que funciona Esse sistema Mas vamos lá Descendo aqui Ah tá Olha só Aqui interesses Isso aqui eu coloquei O meu de casamento Tá? Mas você também Que faz festa infantil Ou 15 anos Também Tem vários públicos Também, tá? Tem vários interesses Aqui pra isso também, tá? É Quer ver? Ele aparece aqui Interesse Deixa eu escrever Então Pera aí Se eu escrever aqui 15 anos Ele vai me dar aqui Guia 15 anos Revista meus 15 anos Que mais? Vestidos de 15 anos Tá? Ninguém se Ninguém que pesquisa Em revista meus 15 anos Não pensa na Não tem uma filha Que vai fazer 15 anos Ou não tá interessado Nesse negócio Né? Em festa, né? De 15 anos Então Tem público também Se você for fazer Festa infantil Deixa eu ver A festa infantil Se tem Festa Vou botar infantil Aqui, ó Cheirinho de festa De fé infantil Isso aqui deve ser Algum grupo, né? Que tem na No Facebook Tá? Deixa eu escrever aqui Festas Se ela aparece Alguma coisa Festas criativas Aí tem vários nomes Aqui, ó Festas e eventos Com certeza Isso aqui são grupos E páginas, né? Que tem no No Facebook E aí Ele vai te dar Aqui essas opções Que é pra você ir Marcando Se você for fazer Anúncio Pra festa infantil Você pode fazer Pra pessoas que curtiram Alguma página De festa Tá certo? Aqui ele mostra Onde vai aparecer Meus anúncios, né? Que é celular O tablet No computador O anúncio vai aparecer Aqui no meio No mural de notícias E no feed No feed de notícias E na lateral Do desktop Igual eu mostrei, né? Naqueles dois Naquelas duas opções lá Aqui tem como você tirar Para o Para um deles, tá? Se você quiser somente No celular, ó É só eu marcar essa opção Se eu quiser Em computador É só marcar Que eu somente Quando conectado ao Wi-Fi Tá? E celular É mais como Tá em casa, né? Essas coisas Aí você não passa O seu anúncio Pra pessoas que estejam Na rua Isso é vantagem Porque qualifica Mais o seu público Tendo em vista Que uma pessoa na rua Muitas vezes Não tá interessado Em ficar olhando Pesquisando fotografia Tá? Fotógrafo de casamento Ela não vai pesquisar Na rua Geralmente ela pesquisa Em casa mesmo Tá? É Orçamento e programação Aqui que vem o orçamento E é bom que você Preste atenção aqui, ó Orçamento diário Tá? Orçamento diário É o valor que você vai gastar Por dia Tá certo? O vitalício Ele vai fazer Esse valor Esse valor Direto Pra sempre Até você vir aqui E cortar Até você vir aqui Diário Diário Tá? Começa baixinho Pode começar Até com 5 reais Você pode começar Com 10 reais Por dia Coloca mais ou menos Uns 3 dias Se for o caso Faz um teste Tá certo? Não começa com valores altos Porque Você não sabe se aquele anúncio Vai ser bem aceito Pode ser que o custo No clique Fique muito caro E você acaba Gastando o seu dinheiro Todo E não tendo resultado Tá certo? É Veicular meu conjunto De anúncio Continuamente A partir de hoje Isso aqui também É pra ele ficar Passando direto Não é o nosso caso Nós vamos definir Uma data de início E um término Então Aí aqui você Diz O dia que você Quer começar Que no caso Hoje é dia 30 de maio E O dia que eu quero terminar Geralmente ele coloca Um mês depois Tá? Então você clica aqui E diminui O seu tempo Pode diminuir aqui em cima O mês E coloca aí Sei lá Dois dias Três dias Aí é contigo Tá certo? No mesmo horário Que começa É o mesmo horário Que vai terminar Tá certo? Aí ele vem E Te pergunta aqui Curtida na página Veicularemos seu anúncio Para as pessoas Certas Mentira Às vezes ele publica Pra pessoas erradas também A fim de ajudar você Você obter mais curtidas Na sua página Pelo menor custo Né? Isso aqui é verdade Ele realmente faz isso muito bem Mas você também pode Calcular isso aí Manualmente Tá? Se você for fazer isso manualmente Isso Pra quem não tá acostumado Isso dá uma dor de cabeça Eu só fiz uma vez E Chega Eu geralmente Eu coloco em automático Tá? Aqui você quer Você vai estipular aqui um valor Que você quer pagar Por curtida Na sua página Aí você vai botar lá Ah, sei lá Dez centavos Tá certo? Mas aí você tem outro fotógrafo Fazendo anúncio Também assim Manual E ele coloca Vinte centavos O dobro do seu Por exemplo Ele vai O anúncio dele Vai ter prioridade Na sua frente Porque o dele é mais caro E assim fica uma espécie De meio que leilão Tá certo? Enquanto que Quando você coloca No automático Ele vai mostrando O seu anúncio E aí funciona De acordo Com a qualidade Do anúncio Tá? Se a sua imagem Converte bem As pessoas clicam rápido O clique vai sair Bem mais barato Tá certo? Você também pode optar Em fazer o sistema Por CPM Que é custo por impressão O que que é isso? O custo por impressão Não é por clique Tá? É por visualização Tá? Se passou o seu anúncio ali No mural da pessoa Já tá pagando Você já está pagando Por aquele anúncio ali E aí ele vai É... Ele vai somar Uma quantidade De vezes Que passou no mural Das pessoas Pra gerar Um valor Único Entendeu? Geralmente o CPM É custo por mil Custo por impressão É o custo por mil A cada mil vezes Que passa o seu anúncio Conta em um valor Tá? Veicular anúncios O tempo todo Aqui você pode programar Pra de repente Uma hora da manhã Parar de passar Aí vir Na parte da tarde Vir Isso daqui também É meio dor de cabeça Como você já colocou Aqui a parte De otimização Em nó automático É melhor não mexer Aqui também não Tá bom? Tipo de veiculação Padrão É mais daquilo É mais daquilo De você segmentar o horário O tamanho Não sei o que É muitos detalhes Que eu nunca mexi Nunca fiz essa parte aqui Eu sempre Quando eu boto aqui no automático Eu deixo no automático Mesmo porque Essas duas opções aqui São novas no Facebook Tá? Não tinha isso tudo não Você até pode colocar anúncios Por exemplo Eu coloco um anúncio hoje Com a cara da noiva Na parte da manhã Na parte da tarde Coloco do véu Da noiva A parte da noite Eu coloco só o buquê Então faço esse tipo De programação Dentro dessas duas opções E aí ele vai te dizer Qual que Gerou mais clique Qual que ficou mais barato Mas aí Não vale muito a pena Vale a pena sim Você fazer três anúncios Deixa pra rolar o dia inteiro Tá? E aí você vê Qual dos três É que ficou melhor Tá? Aí você faz o primeiro E aí na hora de colocar lá A gente vai entrar nessa parte agora Eu vou explicar Como é que faz Esses três tipos de anúncios E aí você pode botar aqui O nome do anúncio Por exemplo Se eu vou fazer pra noivas De Nova Iguaçu Eu posso escrever aqui Noivas De Nova Iguaçu Sei lá Posso colocar mais algum detalhe aqui Sei lá Alguma coisa que seja específico Posso botar a idade De repente Vinte e quatro Quarenta e cinco De maneira que Quando eu vejo isso aqui lá escrito No meu gerenciador Gerenciador de anúncios Eu saiba Qual é o anúncio Pra quem eu tô mandando Esse anúncio Tá certo? Depois eu venho aqui Em continuar Em continuar Eu vou Escolher agora Como vai ser o meu anúncio Tá? Eu tenho um anúncio Por imagem Que eu vou colocar Uma foto estática Ou eu posso colocar Uma apresentação de slide Que a pessoa vai clicando ali E a foto vai passando Tá? Eu posso colocar De três a sete imagens Ou eu posso colocar um vídeo Olha Desses três aqui Eu posso te dizer Que o mais barato É o vídeo Tá? O vídeo é o mais barato Dos três Você colocar um vídeo Não teve muita aceitação Em termos de propaganda Não Tá? Primeiro lugar O vídeo Depois as imagens Tá? É Então eu escolho aqui Vamos ver o de imagens Por exemplo Eu clico aqui Na imagem Ele vai abrir Essa opção Ele me dá A minha capa Como modelo Para começar o anúncio Mas eu não quero Usar a minha capa Lá do Face Eu posso Simplesmente Clicar aqui Nessa opção Adicionar mais imagem Eu vou lá E pego uma imagem Se eu não tiver Uma imagem Existe O Facebook Te dá um banco De imagens Para você pegar Tá certo? Só que são imagens Que outras pessoas Também utilizam Então nós fotógrafos Não é recomendável Usar a foto De outros lugares Tá? A gente tem que ter A nossa foto A nossa foto exclusiva Tá certo? Aqui estão Algumas especificações Para a imagem O tamanho dela Que não tem que ser E Você não pode Colocar Foto Com muito Texto Tá? Texto só pode ter No máximo 20% De toda a imagem Tá certo? Essa imagem Você Com o texto Você tem que fazer É claro Lá no Photoshop Num programa de edição Tem Photoshop Online Tá? Se você não tem Photoshop Você pode fazer O teu Photoshop Online Ó Escrevi aqui no Google Photoshop Online E Aqui ó Vamos abrir aqui Só pra você ver Enquanto isso É Foi lá Pegou Você vai salvar A sua foto Vai pegar lá No seu computador Essa foto E vai encaixar Ela aí Ele vai te dar Aqui ó Página do Facebook Ele vai te dar Uma prévia Aqui também ó De como vai aparecer A imagem Tá? Nos anúncios Ó Ó Produtora de vídeo Fotografia Cobertura Isso aqui é o que eu coloquei Lá nas informações Da minha página Ele pega e coloca aqui Vai vir aqui embaixo Ó A quantidade de pessoas Que curtia E tal E o botão de curtir Tá certo? Eu posso ver como é que vai ficar No celular Só clicar aqui Ele vai ficar assim ó E na coluna da direita No computador Naquele cantinho Que eu mostrei pra vocês É fácil mudar esse texto Que tem aqui ó Em cima É aqui ó Onde tá escrito o texto Eu venho aqui E escrevo o que eu quiser Tá? Na possibilidade aqui ó Deixa eu botar aqui ó Fotografia Fotografia teste Pronto Mostrar opções avançadas Aqui em mostrar opções avançadas Eu posso mudar esse título Né? Posso colocar Esse É isso que tá escrito aqui embaixo Ó Tá vendo aqui? Estúdio Peloso Eu posso Eu acho que é né? Deixa eu ver Não Não saiu quase nada Deixa eu colocar aqui Teste Foto Vamos ver onde é que ele vai aparecer Esse teste de foto Não apareceu em lugar nenhum Mostrar opções avançadas novamente Visualização do destino Linha do tempo Ah tá Pra eu escolher uma foto aqui De visualização Não entendi isso aqui Isso aqui é novo Deixa eu ver fotos Ah tá Quando a pessoa clicar Quando a pessoa clicar no anúncio Pra onde que ele vai Deixa eu ver O YouTube Deixa eu ver o curtir É o destino mesmo Pra onde que ele vai Se ele clicar ele curte Agora eu não entendi Esse O botão de curtir Não mudou Esse é novo né Isso não tinha não Rastreamento de pixel O que que é isso? Rastreamento de pixel É É quando você faz um remarketing Como é que faz um remarketing? Você pega um Um código aqui no Facebook E você instala no seu site Toda vez que a pessoa clica E cai no teu site O Facebook através desse código Que tem no teu site Ele tagueia essa pessoa Ele instala um cookie No computador da pessoa E aí depois Se você quiser criar um anúncio Só para pessoas Que entraram no teu site E aí o anúncio vai ficar Seguindo essa pessoa Onde ela for Vai aparecer ela Vai aparecer o seu anúncio Com certeza isso já aconteceu com você Você procurou alguma coisa Por exemplo No Mercado Livre E o anúncio ficou lá Seguindo depois Então o nome disso É tag de remarketing E isso tem como você Fazer no Facebook Tá? Isso vai ficar para uma aula Lá do fotógrafo experto Depois Da aula do site Ok? Quando a gente Passar dessa parte Da criação de site Eu vou ensinar Como instalar esse cookie Lá no seu site Tá certo? Então nós não vamos Falar disso agora Aqui a princípio Nós não vamos Rastrear nada Eu posso escolher aqui Se eu já tiver rastreado Em outros anúncios Escolha os pixels De rastreamento De conversão Usar pixel existente Aí eu clico aqui Ele vai me dar lá Todo mundo Que entrou no meu site Naquele período Que eu fiz um anúncio Que eu tagueei Todo mundo Tá certo? Se eu ainda não tenho Tagueado ninguém Eu venho aqui Em rastrear as conversões Aí o que que vai acontecer? Ele vai dizer aqui Configurar Conversões Eu posso Simplesmente Pegar o e-mail Através do e-mail Taguear essa pessoa Ou Criar isso por visita Tá? Então eu vou clicar aqui Vou pegar um código E esse código Eu vou jogar lá no site Isso já é um sistema Mais avançado De marketing Tá certo? Não vai dar pra gente falar Nesse vídeo ainda Tá bom? Então eu vou deixar Na opção Não rastrear conversões A gente não vai fazer isso Tá bom? Eu venho aqui E clico em fazer pedido Depois que eu clicar Em fazer o pedido Vai entrar na fase Ter A avaliação do Facebook Tá? Deixa eu ver aqui No Photoshop Online Aqui ó Photoshop Online Você vem aqui ó Criar uma nova imagem Ou abrir uma imagem Do computador Eu clico aqui em abrir uma imagem Escolho aqui uma imagem Do computador Ele vai abrir aqui E aqui eu venho aqui no editor Escrevo o texto Que eu quero escrever Pego aqui essa ferramenta De crop E diminuo Aqui o width E o height Ó Exatamente Nesse tamanho aqui ó 1200 Por 444 pixels Tá bom? Aí depois é fácil Só vir aqui em file Save E salvar a imagem Do seu computador E pegar lá Tá bom? Esse é o Photoshop Online Beleza Fiz a imagem Venho aqui E pego Por aqui ó Adicionar imagens Se eu pegar Mais de duas imagens Eu vou procurar Uma imagem aqui No computador Esse computador aqui É da Luciana Mas tudo bem Tá? Vou pegar aqui Três imagens Essas imagens Estão grandes Pra caramba Vou pegar aqui Duas imagens Aleatórias Essa E uma mais escura E essa Por exemplo Tá? Eu não sei se vai Se vai aceitar Porque o tamanho Delas Acredito que esteja Maior Do que esses aqui Vamos ver Acho que não vai aceitar Não Tá muito pesado Bom Mas enfim Eu posso escolher aqui Né? Três Quatro Acho que até Seis Imagens Fazendo isso Ele vai criar Anúncios Diferentes Com essas imagens E vai ficar Mesclando Essas imagens Tá? Vai aparecer um Outro E aí você tem a possibilidade Depois de ver Ó Não aceitou Realmente deve estar Muito pesado Aqui ó Seis anúncios De uma só vez Carregando Múltiplas imagens Até seis fotos Você pode Ah aceitou Ó como é que elas Estão grandes Ó Então Selecionei aqui Tem três fotos Correto? Se eu quiser tirar alguma É só clicar aqui nesse X Eu venho aqui embaixo Ó Fazer pedido Cliquei em fazer pedido Ele vai pra análise Aqui eu vejo Como é que fica Ó Ele vai pra análise E Se o Facebook Aprovar Ele vai te notificar Olha Foi aprovado Seu pedido Seu anúncio Já está valendo Beleza? Aí o que você vai fazer? Nós vamos voltar Lá pro Pro Facebook Vou cancelar Isso aqui Né? Claro Porque eu não vou Fazer anúncio Tá? Vamos voltar Aqui pra minha página Principal Vou entrar no Estúdio Tá? E vamos supor Fiz lá o anúncio Eu vou ser notificado De que os anúncios Foram aprovados Lá? De acordo com a quantidade De fotos Cada foto E o Facebook Vai ficar Mesclando E aí Deixei passar um dia Ou algumas horas Já que o Facebook Tem a possibilidade De você acompanhar Em tempo real Eu volto aqui Na setinha Dessa vez Eu não vou vir Criar anúncios Eu vou vir Em Gerenciar anúncios O gerenciar anúncios Pra quem não tem anúncio Ele não aparece aqui Ele só vai aparecer aqui Depois que você criar O primeiro anúncio Aí você clica aqui Em gerenciar anúncios E você vai cair lá Pra verificar Como é que tá O andamento Do seu Dos seus anúncios Tá? Bom Cai aqui na página Tá? Do gerenciador de anúncios Eu posso ir No Power Editor Que é pra Que é um programa Do Facebook Dentro do Facebook Que ele permite Você É Ter mais detalhes Das suas postagens Tá? Posso também Vim aqui direto Criar outro anúncio Se eu quiser Tá certo? Ou Vamos lá No Power Editor Que aqui eu vou ver Como é que tá E o andamento Dos meus anúncios Eu não sei se eu tenho Algum anúncio Algum anúncio valendo Deixa eu ver Deixa eu ver É Aqui só os valores Né? De gastos Quanto que eu já gastei Quanto que eu não gastei Ah, beleza Vamos lá Onde que eu tô aqui? Eu entrei no Power Editor E eu tenho E eu tenho O meu gerenciador de anúncios Que é Que é essa página aqui Que a gente viu Eu tenho A minha biblioteca De imagens Os meus relatórios Minhas publicações De página E as ferramentas Tá certo? Aqui na ferramenta Eu posso Vim aqui pegar Aqueles pixels de remarketing Ó Tá certo? Posso Ver as configurações Da minha conta Por exemplo Posso vir em cobrança Pra saber quanto é Que eu tô gastando Ó Cliquei em cobrança Ó o que que ele vai me mostrar Ele tá dizendo aqui Que a minha conta Meu saldo já está baixo Eu tenho um saldo De 30 reais Ele já começa A me notificar aqui Ó De que tá baixo Que eu já tenho Que adicionar Um fundo Pra eu adicionar O fundo Eu posso Clicar aqui Em adicionar fundos Posso É Aqui foram Alguns anúncios Que eu já fiz Anteriormente Só clicar aqui Em adicionar fundo Ó E Automaticamente Ele me abre Essa opção aqui Como eu sempre Pago no boleto Ele já vem aqui No boleto Tá? Mas você pode mudar isso Você pode cadastrar também Um cartão de crédito É Voltando aqui Em gerenciar anúncios Ó Agora apareceu Já todas as minhas Últimas postagens Que eu fiz Se isso demorar Pra aparecer Não fica preocupado não Ele às vezes demora Assim um pouquinho Porque isso aqui é um programa Fora né Do Facebook Que é o Power Editor Então Às vezes demora Um pouquinho Pra atualizar Se ele estiver demorando muito Você vem aqui Nessa carenagem Zinha ó E clica aqui Em redefinir Power Editor Aí ele vai dar um Um check upzinho Na conta E aí vai aparecer aqui As postagens Que eu fiz As últimas Por exemplo Só um detalhe Aqui aparece de todas as páginas Não aparece só de uma página Só se você só tiver uma página Mas como eu tenho várias Por exemplo Essa daqui Assista um trecho Da aula de Lightroom Que eu coloquei lá no Facebook Um dia desses Se você for ler aqui Concluída Recentemente Visualizações do vídeo 517 pessoas Que viram Aquele vídeo Aí Qual foi o meu custo Por visualização Um centavo Tá aqui ó Custo de um centavo O alcance Mil trezentos e cinquenta Pessoas Mas ela passou No feed de notícias De Mil Novecentos e quatro Ela teve Cento e cinquenta e sete Cliques Opa Opa Cento e cinquenta e sete Cliques E Ela teve Um CPM Que é o custo Por mil De dois reais e sessenta e três Ou seja Cada mil pessoas Eu gastei Dois reais e sessenta e três centavos Como teve Teve só Mil trezentos Mil Novecentos E quatro Então deu mais ou menos Uns Cinco reais Vamos dizer assim Pra cada mil Né Deu cinco reais É o custo médio Por impressão Que saiu Né O CPC É o custo Por clique Que deu Zero vírgula Zero três centavos E O A porcentagem Do CTR Que é A de Rapaz Esqueci O que é o CTR 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 Custo Eu esqueci O que é o CTR Mas ele indica Por porcentagem Tá vendo No gasto total Eu gastei Cinco reais Tá Gastei cinco reais Como você pode ver aqui O objetivo Qual foi o meu objetivo Visualizações do vídeo Tá Eu coloquei Anúncio Por Por impulsionamento Tá Aqui as datas Como eu comecei Quando eu terminei E tal Então Pra que você entenda Bem Quando você postar Um anúncio Lá a gente colocou O anúncio da página E colocamos lá Como exemplo Três fotos Por exemplo Se fosse aparecer aqui Ela ia aparecer aqui Uma foto Duas E três fotos Tá certo E quando eu clico nele Eu posso ter ainda Mais detalhados Sobre Mais detalhes Sobre esse anúncio em si Né Eu não sei se aqui Ele vai me permitir Me mostrar o anúncio Já que ele foi Concluído Vamos ver se ele vai mostrar Eu acho que ele não vai mostrar não Ele não vai me mostrar não Mas de qualquer forma Vamos supor que aqui Ao invés De eu ter Um CPC Assim tão baixo Um clique de Três centavos Tivesse muito alto Né No custo total Deu um centavo Por visualização do vídeo Eu posso vir aqui Em status A desativar ele Tá Mudar alguma coisa Posso vir aqui Nesse botão Nesse lápis Que tá aqui desenhado Clicar aqui em editar E vir aqui fazer uma edição Do meu anúncio Mudar alguma coisa Pô, tá saindo muito caro O que que eu posso mudar aqui De repente mudar aqui Alguns dizeres aqui em cima Né Não sei Mudar alguma coisa Que me dê mais Que faça com que meu anúncio Fique um pouco mais barato Porque tá saindo muito caro Pouca gente tá clicando Né Então você vai fazer isso aqui No gerenciador de anúncios Olha No início é meio complicado Ainda mais Porque o Facebook Tá sempre mudando Agora mesmo Eu tive algumas surpresas Aqui agora Né Incrível Eu mexi Semana passada Fiz a mudança Tem dois dias Fiz aquele anúncio Do Lightroom Né E chego aqui agora Já teve mudanças Então a gente fica um pouco Perdido com as mudanças No início Às vezes a gente não aprova Às vezes a gente não gosta Das mudanças Que o Facebook Faz Mas em modo geral Quando você se acostuma Você acaba Pegando o gosto Você gosta Né Da mudança Acaba sendo Bastante Vantajosa Tá Porque você acaba Organizando muito bem Isso Tá É Faça anúncios Faça anúncios Para impulsionar A sua página Procura O seu público Coloque lá Conteúdo de qualidade Na sua página Eu não vou me estender Mais Porque esse vídeo Já tá ficando Longo demais Se você tem interesse Em participar Da turma do fotógrafo Onde eu vou me estender Onde eu dou uma consultoria Onde eu dou uma consultoria Pessoal para cada um Seja pela internet Pelo celular Pelo WhatsApp Você pode estar Você pode estar se inscrevendo Clicando nesse botão Aí embaixo E reservando A sua vaga Para a próxima turma Que eu vou abrir em agosto Na próxima turma Eu vou ensinar Vai ter a quarta Quinta aula de Facebook Para fotógrafos Onde eu vou ensinar A fazer o remarketing A instalar o cookiezinho Lá no site Lá também vai ter A aula de site Como você construiu O seu site Do zero Como colocar o seu site Na primeira página Do Google E fazer a tag de remarketing Com o Facebook Associar o teu site Com o Facebook Também estamos preparando Uma aula de Instagram Para fotógrafos Periscope Para fotógrafos Também Bem detalhado Explicando como vender O serviço de fotografia Dentro de cada um Desses aplicativos Tá Fora isso Dentro desse tempo Permitido É isso Se você tiver Alguma dúvida Você pode Me fazer Pelo Pelo WhatsApp Pelo número 21 98426 5277 Vai ser um grande prazer Poder te ajudar Tá bom Então um grande abraço E nos vemos Na próxima No próximo vídeo Lá na página Do fotógrafo Expert Um grande abraço Tchau 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 Abertura